O Bradesco acaba de aproximar o mundo de você. A nova loja Bradesco Exchange de Alphaville tem atendimento para correntistas e não correntistas. Troca de várias moedas em espécie Traveller Shacks. Envio de valores do ou para o exterior, através de uma rede com mais de 35 mil agências em 150 países. E serviço de entrega em domicílio sem cobrança de taxas. O Bradesco inova para tornar a sua vida mais completa. O Bradesco inova para tornar a sua vida mais completa.